Bom, é agora que vocês conhecem todos os meus pijamas, eu acho Ai, minhas unhas estão tudo cagadas, gente, desculpa Eu tô muito chocada, mano, sério, de verdade Que absurdo a produção Vambora que as circunstâncias não são lá, essas coisas, né? Mas eu não ia deixar você sem review Ainda mais no meio desse caos Então chega mais que não bastasse a semana tá pesada O episódio 5 foi pesadíssimo também Se quer de paraquedas aqui no canal É o único no Brasil que faz review de Good Girls E aqui a gente tem uma parceria também com Good Girls Brasil Os links vão estar na descrição do vídeo Se inscreve e ativa a sinetinha pra não perder os próximos O episódio já começa com a Beth em estado catatônico Cortando uns rolês no depósito da lojinha E a Lucy entra pra falar que tem um cliente lá pra ela E ela fala que é o Louis Baby Shower Eu não sei se é a cor de nome dele ou se é uma loja de produtos infantis, né? Mas é um cara master tatuado Com toda a pinta de que não é cliente porcaria nenhuma E é mais um daqueles bandidos da série que tu fala Hum, interessante, né? Um olho azul gigante aqui, isso é louco Tá maluco? E aí ela entrega uma caixa pra ele Pergunta se tá tudo em ordem E ele fala, se não tiver, tu vai saber? E aí nisso se sucede que vem uma coleção de clientes Pra pegar essas tais caixas De diferentes empreendimentos Só que o problema é que esses malucos são tatuados até o talo Umas tatuagens na cara, umas roupas meio parecidas Então assim, tatuados podem ter esses empreendimentos? Lógico, quem sou eu pra dizer que não? Importante salientar que ninguém tá criticando tatuagem aqui Eu mesma tenho umas três Mas pra fins ilustrativos É muito cara tatuado dos pés à cabeça Entrando na loja Com cara de mal, inclusive O que pode ser meio suspeito pra um olhar mais atento E é aí que entra a minha primeira crítica aqui pra esse roteiro Porque tá faltando um contraponto pras três Já que o Turner morreu Tinha que ter outra pessoa na polícia pra tomar conta desse caso Porque ele saberia direitinho que ela tá fazendo um trambique ali O Big Guy, que é o braço direito do Hill Aparece lá do nada na lojinha, no depósito E ela muito sonsamente diz que não é dia de entrega Então, por que diabos você tá aqui? Só que óbvio, né? Ele não tá ali pra entrega nenhuma Ele tá ali pra aprender como é que se faz direitinho Pra poder se livrar dela E é claro, ela se faz de sonsa ali no primeiro momento Mas ela sacou a maldade de longe Sorte dela e das meninas que a máquina é mais antiga que sei lá o que E se eles quiserem reproduzir aquele trabalho Eles vão ter que ter uma máquina igual nos mesmos moldes Ele por fim vai embora e corta pra Annie Sendo totalmente anti-higiênica Me deu um certo nervosinho Porque ela tava cortando o sanduíche com a chave do carro O bom dessa cena é que ela não precisou comer o sanduíche, né? Já que elas tão discutindo sobre a falta de modos dela E sobre como ela tá trabalhando que nem uma louca a troco de nada E a Betty entra no carro e manda ela meter o pé e sair de lá Antes disso, ela entrega duas placas pra elas Da impressora velha Pra elas guardarem e não deixarem lá Que seria uma garantia Caso eventualmente fizessem algo com uma das três Nunca se sabe, né? Porque qualquer candango do rio Se aprendesse a mexer naquele jacho Conseguiria imprimir o dinheiro Quando amanhece, a Ruby acorda com as risadas do Stan e da Sarah E nesse episódio eles capricharam nas mãos, nas coisas, né? Vou te contar Dá até nervoso de ver no contexto que a gente tá vivendo É chave no pão, é dedo no cream cheese Ah, Jesus amado Eles tão lá se engalfiando no cream cheese E a Ruby tá sentindo uma vibe meio estranha ali no stand Não acordou ela pra ir pra igreja Deu uma ignorada Passou reto, não me deu beijinho Isso é um mau sinal O único macho que presta da série inteira Sempre faz tudo certinho Se não faz é porque ele tá bolado E a Ruby aproveitou essa saída dele Pra poder alfinetar a filha do tipo Ah, então, tu encontrou Deus, né? Que interessante E basicamente ali ela sentenciou, né? Minha querida, eu sei o que tu tá fazendo Game recognized game peanut Aguarde que o rojão virar A Anne, na loja dela, coloca um reloginho na porta Dizendo que ela vai voltar dali a cinco minutos E transa com o aleatório ali mesmo Aquele esquisito que foi na casa dela Os caras que ela pega ou se interessa São mais ou menos no mesmo estilinho, assim Eu até confundo de vez em quando Mas esse daí especificamente Parece ser meio carentão E perdido na vida Porque ele mora dentro do carro dele E tá tentando forçar um date ali Que a Anne não quer Só quer usar o corpite mesmo E tchau, é benção Cada um pro seu lado E ela sabe que tá fazendo besteira Só que ela não para Parece uma ninfomaniaca A Betty, por outro lado, tá na paz do senhor Dormindo lá E o Dean acorda ela apavorado Falando que é um massacre simplesmente O que te induz a pensar, né? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas na real ele só foi incompetente mais uma vez Tipo, a 49ª vez que ele é incompetente E matou todos os peixinhos dourados do aquário Que eram dos filhos E aí a Betty, super protetora Fala que eles não estão prontos Pra entender a morte Eles tentam lidar ali com os danos Na cozinha mesmo E ele vai atrás de toalhas Pra tentar limpar aquela bagunça Nisso ele acaba encontrando a placa Que ela tinha escondido na lavanderia Bem simbólico local, aliás E ele questiona ela Se ela tá imprimindo dinheiro de novo E fica puto Eles brigam Ele acha uma tesoura de jardinagem Que não me perguntem O que diabos tava fazendo na cozinha Porque eu não vou saber responder E essa cena é muito emblemática pra série Precisou ouvir do Dean Alguém que tá vendo essa situação rolar Desde o início Porque na hora que ela fala Que ele vai matar ela Se o Dean cortar aquilo ali Ele fala a seguinte frase E finalmente com essa frase Essa cena Ele quebra a plaquinha Assinando a sentença de morte dela Ali mesmo No dia seguinte Ela tá com o coração a mil Porque o cliente Que veio buscar a encomenda Naquele momento É o Barbudão E obviamente Ela fala que tava com um probleminha ali Coisa de leve E que ia atrasar essa entrega Eles conversam Porque o Hill não gosta de atrasos E ela faz um negócio Diretamente com ele Que negócio é esse? Eu vou fazer uma entrega top Diretamente pra ti Exclusivo Hill nem precisa ficar sabendo Que se ele ajudasse ela Naquele momento Ela faria uma entrega especial pra ele Exclusiva Ela dá pra anotar Quanto tu quer Ele 100 mil dólares Tranquilaço Dois palitos Mas faz esse favor pra mim Por gentileza E assim É curioso ele aceitar tão rápido Porque ele é o braço direito do Hill Sabe Isso é meio que uma traição Ou eu que tô muito implicante Com esse roteiro E com as decisões Que eles estão tomando Algumas Só algumas Porque o plot desse episódio Gente Eu não esperei ainda As meninas resolvem fazer Mais uma visitinha Pra Lucy E a gente conhece Em carne e osso Não mais por foto O boy magia dela Ele é super fofo com ela Tá fazendo uma listinha De farmácia ali Perguntando se ela quer alguma coisa Mas dá pra ver Que ele é super protetor também E as três Que estavam sentadas no sofá Vendo aquilo tudo acontecer Tavam com uma cara do tipo Que porra é essa Que tá acontecendo? Isn't he awesome? Like nothing I've ever seen E na real Elas tão ali Porque elas querem A ajuda da Lucy Indiretamente De novo E elas nem se dão Ao trabalho De inventar Uma mentira melhor Gente A menina É super inteligente Ela não é burra Obviamente Ela ficou meio assim Não quis aceitar E disse que não tá confortável Fazendo esse tipo de trabalho E aí Por mais que ela pudesse Deduzir ali Por causa da noite Do cassino número dois Ela mostra uma impressão De várias notas Ou seja Ela achou no lixo Na lojinha lá Elas falam E pelo amor de Deus Nos ajuda Que a gente vai virar presunto Que o que ela encontrou No lixo Toda escangalhada ali Vão ser elas Daqui a uns dias E ela termina essa conversa Olhando bastante pra Betty Porque querendo ou não Ela confiava nela Só que aí O boi magia dela entra E aí ela sai Daquele olhar Entre ela e a Betty Fala Ah mano Vai embora Me deixa em paz Aí eu já achei muito vacilo Porque elas foram muito egoístas Com a Lucy Ela não tinha nada Que ver com o rolê Super na dela Atende super bem na loja Sabe Deixa a garota Mas não Não querem deixar Mas calma Que a gente já chega lá Não queria Mas chega E a Ruby depois disso Quando chega em casa Se depara com a Sarah Sentada no sofá Com o Stan Tarde da noite Deitando e rolando Na situação Como ela sabe Que o buraco com a mãe É mais embaixo No momento que ela engrossa a voz É o momento de ficar apreensiva Eu pelo menos ficaria A Ruby vai pro quarto Eles conversam E ela revela O que a Sarah fez Finalmente Ele não fica surpreso Nem um pouco Porque ela já tinha contado pra ele E aí ele falou um negócio Que deve ter doído muito nela Que pelo menos Ela tava se sentindo culpada demais Pra viver com aquilo Dentro dela E ela teve que falar a verdade No início não era assim Ela aprendeu de tanto Que levou porrada Afinal são duas temporadas Dela se ferrando constantemente Mas talvez essa alfinetada Faça ela refletir um pouco Mais adiante né Porque quem dá a última palavra No plano merda Mais um né Que elas bolaram É a própria Ruby Plane logo com aquilo Que elas já fizeram muito pior Já que a Betty Tava dizendo Que elas atingiram Um novo nível baixo ali Que nunca tinha chegado antes Até pra elas Tá bem baixo E de novo Tão metendo a menina Num rolê muito ruim Porque a Anne vai invadir a casa dela Pra roubar o periquitinho Dela do boy Pra poder chantagear a menina Mas gente Que absurdo A Anne consegue entrar Mas o periquitinho Não tá na gaiola Ela consegue localizar ele depois Enquanto as outras duas Tão esperando dentro do carro Conjecturando se a Anne Vai conseguir trazer o bicho vivo E a Ruby se atrapalhando inteira Ali com o relógio do celular Só que é nesse momento Que ela aproveita E joga a bomba No colo da Betty Quando ela fala Que vai ficar tudo bem E gente Aquilo me doeu tanto Só dela falar Vocês parem com isso Produção Pelo amor de Deus Esse episódio foi Muito tenso Anne tá lá Toda enrolada Mas ela consegue Finalmente pegar o periquitinho Com a luva de cozinha Só que era muito mais fácil Ela ter pegado a gaiola Levado junto né A Betty questiona isso E ela só ignora Mandando ela dirigir E ficar de boa Ai caralho Ai filha da puta O inferno Vai embora Vai pra cozinha Inferno Vai pra algum lugar Caceta Ai Matei filha da puta Ai A Betty questiona isso E ela ignora Mandando ela dirigir E ficar de boa A luz tá lá na lojinha Trabalhando tranquila Enquanto a outra Tá sendo sacana Com ela E ela atende Ninguém mais Ninguém menos Que o Rio Que já tá pronto Pra esguelar a Betty Por causa do atraso Da entrega Ela troca uma ideia Maneira com ele E ele descobre Por essa troca De informações aí Que ela é artista Por trás da grana Ele é super simpático Com ela E através da lábia Ou da ameaça Talvez Convence ela A ajudar ele Com os dons artísticos Que ela tem Porque é aquela coisa Ah a pessoa Que eu tô usando Não é muito confiável Falando da Betty Obviamente E gente A Lúcia é um amor Me lembra muito A inocência Que a Ruby tinha no início Aí meu povo Tô gravando No meio do panelaço Que momento Fora a Bolsonaro Tô dizendo aqui na janela Que legal Eu achei que era as nove Ó vai ter uns barulhos De panela remanescente aí Mas daí não é a culpa minha É a culpa do Bolsonaro mesmo Tá Na casa da Anne Tá o caos completo Instaurado O Ben tá puto Porque aquele indigente Tá lá na porta da casa deles Dentro do carro Pedindo papel higiênico Veja bem E a Anne ainda me coloca O periquitinho no banheiro Pra ele não fugir Porque ele não tem gaiola O que é? O que é? Não tem gaiola Isso tudo acontece Em questão de segundos Quando ele chega em casa E coitado Se fosse eu Taria na mesma O que que tá acontecendo Nessa casa Não tô entendendo nada Pega o papel Entrega pra Anne E vai pro quarto A coisa mais sensata Se fazia Eu só não sei Por que o nome do periquitinho É o Jus Porque em francês Até onde eu fui Isso significa suco Até onde eu fui não Porque eu usei translation Mas né Tava escrito suco lá E aí elas tão decidindo lá As três Que foto do sequestro Mostrar pra Lucy Mas chegando lá Pra falar com ela Elas dão de cara Com o Hill E a trupe toda dele Fazendo a Lucy Desenhar uma nota pra eles A Betty tenta fazer Ele largar de mão da Lucy E ele se mostra puto Com elas Porque ele achou Que elas é que estavam Fazendo o trabalho mais pesado E são elas Que tão fazendo o trabalho Mais pesado Ela só fez a arte Mas coitadinha né O cara se sentia enganado E obviamente Ele vai querer sair Por cima na situação Mas nisso Chega uma cliente Mega chata lá Faz uma lista imensa Da festa do marido dela E finalmente vai embora Depois de uns vários minutos Ali Em que ela começou a listar A torcida do Flamengo Inteira E a Betty Aproveita esse tempo Que elas tinham ali Entre a cliente E ir embora E ir até o depósito Pra falar com a Lucy Lançar a brava mesmo Dizendo Não termina esse desenho Pelo amor de Deus Que ele não era flor Que se cheirasse E que ela ia se ferrar E aí gente Ela resolve não acreditar Não acreditar mais nela Porque ela roubou O periquitinho Se ela roubou O periquitinho Ela poderia fazer tudo Inclusive mentir pra ela Nisso corta pro Dean Com as crianças no quarto Falando dos peixinhos Que eles foram descobertos Lá com superpoderes E foram pra uma Hogwarts Lá De animais com superpoderes E aí as crianças Olham pra ele e falam Pelo amor de Deus Custa falar que tu jogou Eles descarga abaixo E a gente pode ter um patch Diferente Porque tipo Eles fedem E aí ele fica meio assim Com aquela cara de Kurt Sempre né Era nessa cena Que eu tinha que ter ligado As anteninhas Que ele tava falando Sobre morte e tal Eu não me atentei gente E eu fui pega desprevenida Aí tá A Lucy termina o trabalho Ele meio estremendo todo E o Rio já vai abrindo Um camburão Dizendo Pô prazerzão Lucy Ó se tu não fala nada Tá show Entendeu Tu não vai mais viver Nunca mais na tua vida Sabe É nóis Falou Se quiser eu te dou uma carona também Não tem problema nenhum Parecia tudo certo Não parecia Eu acho que parecia Não tinha necessidade Só que aí Eis o que acontece Quando a Betty Fica uma pilha de nervos Porque ela sabia Que ia sobrar pras três ali E ela dá uma De boas bitches Se incorpora E deixa Quem quer que seja No seu devido lugar Entendeu Ela pergunta uma série De coisas técnicas Pra eles Porque se ela vai morrer Ela tem que morrer Com dignidade E tentando sempre né Porque ela tem quatro filhos Pelo amor de Deus E eu acho que no fim das contas É isso que ele admira nela Essa coragem Essa fibra Essa coisa de Sabe Ela faz algumas perguntas técnicas Para as meninas também Elas prontamente respondem E a Betty Completa Dizendo uma frase Maravilhosa E maluco Eu tava achando Esse episódio Chatão Filler total Eu pô Eu tava certa Era um filler Mas meus amigos Quando veio o final dele Eu fiquei passada Com o farol Pra ver Que é Que 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 vocês tão fazendo Gente Meu coitada da mina Que absurdo Sério Eu fiquei chocada Entrou na série Pra ter uma chefe Que acontece de ser também Uma chefe do crime Tem um namorado ótimo Uma vida tranquila É muito talentosa Deve ganhar bem Ali na lojinha E aí bagunçam A vida dela inteira E matam ela no final Vocês tão maluco Que que é isso Brasil Que 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 tá acontecendo Sério Quando eu vi rápido E a Beth Tava com a mão no estômago Eu super achei Que ele tinha atirado nela Mas mataram a Lucy Meu Que ódio E eu confesso aqui Real oficial Que eu chorei um pouquinho Quando a Ruby Foi falar com o Stan Sobre o casamento E ele sendo tão fofo com ela Cara Passou dos limites Totais ali Pras três Assim ele mostrou Que sim Talvez ele precise delas Mas quem tá no entorno Não importa Por isso que elas vão Até as pessoas amadas Respectivamente Nas casas delas Pra se reconciliar E tudo mais E a Beth Acaba ficando com o periquitinho Que vai ser o novo mascote Dos bolas E vai fazer ela lembrar Pra sempre Que a morte da Lucy Foi culpa dela Ela e o Dean Conversam ali E ela fala que o Hill Não ama ela Ama o dinheiro E faz acontece Pelo dinheiro Não por ninguém E eu fiquei E eu fiquei depois disso Gente Nossa Eu fiquei bem mal Que episódio pesado No fim Ela vai até a loja E tem que mentir Na cara dura Pro boy da Lucy Que tá desesperada Atrás dela Ó O panelaço começou de novo Mas né Não tem o que fazer Ê Panelaço Panelaço Uuuu E mano Como é que essa mulher Não tá descabelada Na cama chorando Caralho velho Eu ia tá me sentindo muito mal Nossa Tem um cara embaixo Aqui Bora Bolsonaro Não tem a minha panela Aqui Pena Ok Ela salvou as amigas Mas alô Dona Bete Aconteceu uma morte aqui Gente Tem uma pessoa morta Dentro do campanão Sabe Gente Eu tô chocada Ainda não me recuperei do barco Eu acho que tô muito sensível Essa semana Pro próximo episódio Com um nome bem curioso Também Fere Jaque Elas ainda parecem Tá em perigo Olha a corneta Que bacana Elas ainda parecem Tudo errado Nessa gravação Socorro Elas ainda parecem Tá em perigo Não consigo Isso terminar Tá acabando a bateria Mas eu acho que É jogada Peraí Mas eu acho que É jogada mesmo Deve ter a ver Com aquele rolê Do cemitério Do trailer Mas ainda assim Eu se fosse ela Ficava Não passava Nem ar Entendeu E gente Um último recadinho Se as panelas Me deixarem falar Como já é sabido Por muitos A minha janela Não deixa mentir E a gente tá acompanhando 24 horas por dia A gente tá com essa pandemia Rolando enquanto eu gravo Esse vídeo E a série Infelizmente Teve essa terceira temporada Descontinuada Descontinuada Em razão desses acontecimentos Porque eles não conseguiram Terminar as gravações Eu falo um pouquinho Sobre o que que tá rolando No entretenimento No geral No vídeo anterior Que eu postei a esse Que eu queria muito Que vocês assistissem Quem ainda não assistiu Pra entender melhor Essa situação E eu fiquei super triste Sim O pessoal da produção Ficou muito abalado Tava todo mundo Bem chateado Mas não tem o que fazer É melhor pra todo mundo Que eles fiquem em casa Seguros Só que ainda não tem como Ter certeza Porque eles não anunciaram Pelo menos não anunciaram Enquanto eu gravava o vídeo Quantos episódios vão ser Se nove ou treze Nesse vídeo que eu comentei Com vocês Eu falo mais sobre isso E sobre o futuro do canal também E é muito importante Pra mim que vocês assistam Tá bom? Mantenham-se seguros Passe álcool gel Lave minhas mãos E a gente se vê Na próxima semana Até a próxima E tchau